Olá pessoal, boa noite, Mário Gordilho aqui com vocês. Eu já tinha preparado uma postagem, um vídeo sobre o ator. Só que com a morte do Gésio Amadeu hoje, eu acho que ia ficar por hora de propósito, vou deixar pra amanhã. Queria aproveitar e conversar com vocês sobre o que tá acontecendo nesse nosso tempo de guerra viral, muitas perdas da arte, muitas perdas pessoais. E a gente tem que estar atento, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tem aqui dentro de casa e pensar o quanto é importante nos mantermos saudáveis, o corpo e a mente, atividades físicas dentro do possível, alimentação, cultura, conhecimento. A gente tem que ocupar nossa mente, além das mortes, consequência do Covid. Tá vendo? Muitas mortes de causa psicológica, muito suicídio. Porque as pessoas não sabem o que fazer sozinhas. A gente vê aqui na rede social, tem acesso a... Vamos ver um vídeo pornô pra relaxar, tá? Isso aí é relacionado mais aos homens. Mas aí passa. Ou falar dos outros, fazer fofoca no telefone. Não, a gente tem que alimentar a mente, o conhecimento. Livros, pinturas, filmes, pesquisas. Isso é essencial. Gente, em relação a... Eu não sei se eu tô certo, mas... Eu queria ter mais tempo pra poder pesquisar mais as coisas que eu sinto curiosidade de desvendar e descobrir. Então, o conselho que eu dou a vocês, nesse tempo de muitas perdas, pra gente ocupar nossa mente, sem falar também com aquelas doenças de tabela, como circulatórias, infarto, a ver se... Estresse mental. Tudo ligado. E aproveitar pra pesquisar o que você gosta, ou aprender a gostar de alguma coisa. Isso é muito importante. É muito importante. Ocupar a mente. A gente tem o universo em nossas mãos. No celular. No notebook. Então, é... É isso. Eu vejo a... A morte do Gésio. Ele tava com problema circulatório. Teve que o hospital. Pegou o Covid. Morreu. Que sirva de exemplo, de alerta. Pra gente tentar... Dar uma... Revolução em nossa rotina. Eu não sou perfeito. Eu também tenho alguns defeitos. Eu acho que eu tô muito ansioso. Podia tá mais... Ativo. Mais ágil. Fazendo mais atividade física. Mas... Vamos parar pra pensar. Reavaliar o quanto é importante... Nos mantermos saudáveis. De corpo e mente. É esse... Recado que eu deixo pra vocês hoje. E... Adiar os postes... Para amanhã. Porque eu acho que... O que já foi feito hoje... Já tá bem pesado. Né? É isso aí. Vamos em frente. Vamos na luta. Vamos juntos. Que nós estamos vivos. E precisamos seguir. Beijo. Tchau.